43 pessoas presas até agora na Operação Luz na Infância, de combate ao abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. A sexta fase da ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi deflagrada nesta terça-feira. No início da manhã, os policiais envolvidos na sexta etapa da Operação Luz na Infância já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo? Objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas. O armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes é punido, é crime e é punido severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a operação caminha para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando, enfim, utilizando e explorando as crianças e adolescentes com esse material pornográfico. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis em 12 estados, além da colaboração de mais quatro países, Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo. Esse trabalho tem que ser realizado dentro de casa. O trabalho preventivo é fundamental. Os pais têm que ter atenção com o que as suas crianças estão vendo, com quem estão falando e que tipo de conteúdo estão compartilhando.